E aí vamos proceder no arredondamento. Gente, esse dente não é um dente muito arredondado, tá? Lembrando que os ângulos incisais são bem nítidos, tá? Bem nítidos. Então, vamos lá. Olha só, faço o vestibular saindo. E a face lingual, vamos também fazer um leve arredondamento. Pronto. Então, vamos agora para a caracterização final. Como é que a gente viu nas fotos, ele realmente, o elemento, os elementos anteriores, inferiores, eles têm uma leve caracterização, muito leve, mas existe. Então, a gente vai fazer aqui os leves dentículos, tá? Que são as projeções do lóbulo de desenvolvimento dos incisivos. Então, vamos fazer o polimento de leve da área. E vamos aqui para a fossa palatina. Gente, a fossa palatina também é muito leve, tá? Então, vamos fazer aqui um U. Um U. E desgastar bem pouquinho desse U, gente. Bem pouquinho. Porque ele não tem essas características marcantes. Então, se você passar a língua nos seus incisivos inferiores, você vai perceber que quase não tem nenhuma fossa ali. Tá? Então, agora, a gente vai passar pela etapa de polimento. Gente, ó. Apoie o dedo aqui atrás na hora de fazer, tá? O polimento de vocês. Vou ajustar. Percebam que tem bastante marca de espátula nas proximais, tá? Pra gente, vamos arrumar um pouquinho essas marcas. Passando bem levinho a sua Lecron ali, você consegue deixar melhor a região. Então, vamos lá.